O que é isso? Não, não, pensei pronta! Oi gente, não tô nervosa, tô brincando, tô nervosa, mas tudo vai dar certo. Daqui um pouco estaremos lá, às 10 e pouco, né, porque já são 9, então até dá às 10 e vai demorar ainda. Beijos! Ela vai casar! Eu acho que 11 horas eu tô lá na chácara. Oh meu Deus, eu não queria fazer 11 horas. Gente, tô pronta, tô indo pra cerimônia, um beijo pra vocês, até lá e que tudo dê certo! Tchau, tchau! 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 Apresentando a Deus a vida do Hansler, da Thayne De todos nós Se você pudesse colocar de pé Senhor nosso Deus e Pai Estamos aqui neste lugar belíssimo, maravilhoso A obra das Tuas mãos Senhor, nesta cerimônia de união matrimonial do Hansler, da Thayne E pedimos, Senhor, a Tua bênção sobre a vida dos Teus filhos No nome de Jesus Também podes tomar o vosso assento Neste momento nós estaremos fazendo a cerimônia civil E eu quero perguntar Hansler Fernandes Oliveira Tigre Você aceita, recebe Thayne Rodrigues Prachetes Como sua legítima esposa? Sim Thayne Rodrigues Prachetes Você recebe o Hansler Fernandes Oliveira Tigre Como seu legítimo esposo? Sim Então diante da lei Vocês já estão casados Bem? Agora vamos fazer a cerimônia religiosa Eu quero usar como base o texto da palavra de Deus Que se encontra no livro de Gênesis Capítulo 2, verso 18 Que diz assim Diz-se o Senhor Deus Não é bom que o homem esteja só Falhei uma adjuntora que lhe corresponda Verso 21 Diz-se Diz-se o homem Esta é agora Osso dos meus ossos E carne Da minha carne E ela será chamada mulher Portanto deixará o homem A seu pai E a sua mãe E unir-se-á a sua mulher E serão os dois Uma só carne E ambos estávamos O homem E a sua mulher E não se envergonhavam O que eu acho lindo desse texto É que O Deus O Todo-Poderoso Escolheu Uma parte do homem Que não foi da cabeça Nem dos pés Mas escolheu algo Do lado do homem Para que fosse criada a mulher A Thayne É para estar do seu lado E você estar do lado Da Thayne o tempo todo O tempo todo Hansler, o papel do homem É como eu disse Sempre estar Ao lado da sua esposa Se a Thayne fizer alguma coisa para você Que você talvez não goste Não fale nada nesse momento Porque se você falar alguma coisa Chateado Pode ser que você vai chateá-la também Procure Ficar um pouquinho em silêncio Pensar Um pouquinho E depois dialogar com ela Dizer, meu bem Não era isso que eu queria ouvir de você E da mesma forma Thayne O Hansler Se ele falar alguma coisa E você não gostar Você já sabe Edifique a sua casa Edifique o seu lar Pense duas vezes Antes de me responder Às vezes a mulher Ela é mais ansiosa que o homem E muitas das vezes As respostas estão Na ponta da língua Quando logo vem uma palavra Já vem a resposta Vai ser já sabe Às vezes você vai ter contato É 10, 15, 20, 100 Mas conte Eu tenho certeza que Depois que você se acalmar Você vai dialogar com o Hansler E vocês vão entrar em acordo E tudo vai permanecer bem E por último A última coluna O companheirismo Jamais é deixado a isso Por mais que você tenha alguma coisa Alguma fase para fazer Se ela estiver realizando alguma coisa Chega até ela Meu bem Você está precisando de alguma coisa Ela vai se sentir Amparada Cuidada por você Você vai estar sendo Companheiro dela E da mesma forma O Hansler Com a Thayne Thayne Se você Se o Hansler estiver Precisa de alguma coisa Esteja pronta Meu bem Eu estou aqui De seu lado Porque O casamento Que prospere Dá certo É o casamento Que a Thayne Case Com o objetivo De fazer o Hansler Feliz E da mesma forma O Hansler Ame a Thayne E case Para fazer a Thayne Feliz Essa é a palavra Que eu quero dar A parte de Deus Para os nossos corações Talvez vocês Não vão lembrar Porque este momento É muito importante É muito emocionante Até eu estou emocionado Como acho que todos Aqui estão Mas Está sendo registrado Depois vocês vão poder Ver e rever Muitas vezes Eu peço que Vocês assistam de novo É uma mensagem Da parte de Deus Para os nossos corações Amém? Graças a Deus Hansler Você promete Diante de Deus E dessas testemunhas Conforme o que foi Ordenado por Deus Na santa instituição Do casamento Você promete Amá-la Honrá-la Consolá-la Protegê-la Na enfermidade Ou na saúde Na prosperidade Ou na diversidade E manter-se fiel A ela Enquanto vocês Viverem Sim A In Você promete Diante de Deus E dessas testemunhas Receber o Hansler Como seu legítimo Esposo Para viver com ele Conforme o que foi Ordenado por Deus Na santa instituição Do casamento Promete amá-lo Honrá-lo Respeitá-lo Ajudá-lo E cuidar dele Na enfermidade Ou na saúde Na prosperidade Ou na diversidade E manter-se fiel A ele Enquanto vocês Viverem Sim Graças a Deus As alianças Ouvindo Jornal Sousa Luz Música Pois é, é você e eu Em honor of the people Em honor of the doom Em honor of the lost E é você e eu Em honor of the people Em honor of the world E ele tem os meus olhos E ele tem os meus olhos E ele tem os meus olhos Repita comigo assim, Hustler Taíne Taíne Receba essa aliança É sinal do meu amor E da minha fidelidade É através dela Eu amo a ti Meu coração E a minha vida E a minha vida Fazendo-te participante Fazendo-te Participante Participante De todos os meus bens De todos os meus bens Pode comer Pega essa aliança Repete comigo assim Hustler Hustler Receba essa aliança Receba essa aliança Em sinal do meu amor Em sinal do meu amor E da minha fidelidade E da minha fidelidade E através dela E através dela Eu amo a ti Eu amo a ti O meu coração E a minha vida E a minha vida Fazendo-te participante Fazendo-te participante De todos os meus bens De todos os meus bens Mulheres e mulheres Bens Deixa eu aparecer um pouquinho A aliança dele aqui Isso Graças a Deus Todos estendam as mãos Para cá Por favor Em nome de Jesus Na presença de todos Nós vamos fazer uma oração Abençoando esta união Abençoando a união Do Hansler E da Thaim Para que se perdure Até a eternidade Até a volta de Jesus Amém Vamos orar Amado Deus E eterno Pai Que está nos céus Estamos Senhor Realizando esta cerimônia De união Entre o Hansler E a Thaim E pedimos Senhor A tuas bênçãos Sobre este casal Que meu Deus Os céus Que são testemunha Possam agir Senhor Em todo o tempo Em favor dos teus filhos Que o lar deles Senhor Seja totalmente abençoado Com a tua presença Ó Senhor Pelo teu Espírito Santo Que este casal Senhor Venha ser próspero Que eles possam Ter riqueza Senhor Que eles possam estar Continuamente Na tua presença Servindo ao Senhor Com fidelidade E lealdade Que este casal Senhor Venha conceber filhos E que dê muita alegria Senhor Com o seu testemunho E que a roda Da mesa Da casa Dos teus filhos Meu Deus Sejam como Ao Pai A Oliveira Que dê muitos frutos E que os filhos Possam correr Meu Deus Alegrando o lar Meu Pai eterno Meu Deus Abençoe a todos Aqui Mas principalmente Abençoe este casal Pelo poder que há No nome Do Senhor Jesus Amém Pode se colocar de pé Pode se colocar de pé A presença de Deus Nos nossos familiares E amigos Como ministro do Evangelho Nos declaro Marido E mulher Onde Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. é maior, até maior! Peixe, peixe, peixe! Ó, tá acabando de correr! Tá acabando de correr! Eee! Calma, Laura! Um centímetro! Ó, tia, ó tia! Tão sem! Tão sem! Tão sem! Bora, bora, bora! Bora, bora! Não tem peixe aqui, não, viu? Não tem peixe na bandeira! Não tem peixe na bandeira! Vai sair por aqui agora! Tem picninho, tem pequenininho! Bora, bora, bora! É um cera um ovo! Bora, bora, bora! Peste de bolso aqui? Peixe de bolso aqui! Peste de bolso aqui! Peste de bolso! Peste de bolso! O barato! Tem que escolher o bolso! Todos os dois tem! Todos os dois tem! Me dá a calça! Me dá! Me dá a calça! Bota a calça aqui! Outra aqui, outra aqui escolhe! Vai escolhe, Hans! Cada um escolhe um! Esse aqui? Não, é o de lá! Da frente, da frente! É aquele que tá grosso! É o da barra coteira! É o que tem dinheiro! É o da barra coteira! Ó o peixe! Ó o peixe! O peixe é grande! Mas por que você não acertou nesse vídeo? O peixe é grande! Por que você não acertou nesse vídeo? É o da barra cico, rapaz! Vai fazer outra aqui! Ah, essa é a filma! Eu tô que faço foda aqui, né? Ó, galera! Vou falar pra ela... Seja... Eu vou gravar! Não, não, até hoje! Eu vou gravar! Vai, não. Não, não, não. Não! Não, não, não! É que coisa! É só gente grande! A Pipi e o Josh está lá em cima, por favor. A Pipi e o Josh está lá em cima. A Pipi e o Josh está lá em cima. A Pipi e o Josh está lá em cima. A Pipi e o Josh está lá em cima. A Pipi e o Josh está lá em cima.